Olá, eu sou a Thais Laporta e este é o Direto da Bolsa. E após bater um novo recorde aos 103 mil pontos, o Ibovespa perdeu fôlego nesta sexta-feira, mas ainda assim caminha para fechar a semana no azul. O principal índice da Bolsa recuava pela manhã, na casa dos 102 mil pontos, em um movimento de correção após a Previdência ter sido aprovada na Comissão Especial da Câmara. Agora, o mercado aguarda os próximos passos da reforma, que deve ir para o plenário na terça-feira da próxima semana. Nos Estados Unidos, as bolsas voltam a abrir após o feriado da Independência na véspera. O clima é de otimismo por lá, após os dados mostrarem a criação de vagas de emprego acima do esperado no Brasil. O dia é de cautela também pelo feriado estadual de São Paulo, na terça-feira. Os investidores evitam tomar posições de risco e a liquidez deve ficar menor também na segunda-feira. O dia é negativo para as ações das siderúrgicas e de mineradoras, que sofrem pela queda de mais de 6% nos preços do minério de ferro. A Vale, grande exportadora da commodity para a China, recuava acima de 3%. A companhia siderúrgica nacional também tinha fortes perdas. Já o dólar, que fechou abaixo de 3,80 na véspera, voltou a subir negociado a R$ 3,82, acompanhando o movimento no exterior. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados você encontra aqui, no site Exame.